Olá, tudo bem com vocês? Quando que nós devemos refazer o polimento das facetas de resina composta? Meu nome é Bruno e seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, sabemos que as facetas de resina compostas, elas podem perder o brilho de acordo com o passar do tempo. É bem verdade também que esse brilho vai variar de acordo com a resina utilizada, com a dieta do paciente e principalmente de como foi feito o polimento dessa resina composta. Desta forma, o que nós fazemos aqui no nosso consultório, na nossa clínica? Os pacientes que realizaram restaurações estéticas, se realizaram facetas em resina composta, por exemplo, nós pedimos o retorno dele a cada seis meses. Por que cada seis meses? Para devolver o brilho, de repente em seis meses já algum brilho pode ser perdido. E também para ajudar a manter a higiene desse paciente. Marcamos uma limpeza, uma profilaxia desse paciente, uma limpeza. Verificamos como é que estão a interface das restaurações, se está manchado, se está tudo em ordem. Realizamos alguns exames radiográficos e realizamos o polimento, se estiver tudo certo. Se a gente verificar que a higiene do paciente anda não tão legal assim, o que nós fazemos? Nós conscientizamos o paciente e se nesses seis meses deu cárie, infelizmente nós precisamos tratar a cárie e refazer a restauração. Tudo bem? A cada seis meses, um ano no máximo, a gente acabar fazendo o repolimento das facetas. Tá certo?